Jornal da Manhã A tragédia de como a loucura é tratada no nosso país Dizem servidores da saúde São obrigados a conviver em um ambiente fétido Insalubre e desumano As imagens são fortes e mostram o descaso da ala de psiquiatria do hospital de base de Porto Velho Idosos, adolescentes, homens e mulheres que são praticamente jogados no local Sem as mínimas condições de saúde e higiene Banheiros entupidos, leitos quebrados Camas rasgadas, colchões Com as espumas, amostras A gente tem pacientes lá que apresentam muitas vezes coceira Dermatite na pele Por conta dessa situação A gente sabe que é eles que fazem isso Mas quanto mais troca, mais se apresenta colchão Curinado por conta de não ter fraldas Seres humanos excluídos Vítimas de maus tratos Desespero E abandono Muito sujo Pedido mesmo Os banheiros transbordando de fezes, urina E... Nesse tipo de coisa que está acontecendo lá dentro Outro problema é que 80% dos pacientes que estão internados Aqui na ala de psiquiatria do hospital de base de Porto Velho São dependentes químicos Eles poderiam estar sendo tratados em outro lugar Mas não é isso que acontece E isso acaba gerando bastante medo De quem trabalha por aqui Em 20% são pacientes psiquiátricos O resto é tudo dependente de químicos O estado deveria ter um local para tratar esses pacientes Que lá não tem tratamento para eles Então por conta disso Eles ficam em abstinência E passam a agredir Eles são mais violentos que os outros Nós tivemos acesso aos documentos Onde os funcionários relatam no livro de ocorrência As agressões sofridas Nesse, a enfermeira diz que foi salva por pacientes De outras alas do hospital Neste outro, eles pedem para que a administração Tome providências urgentes na higienização do local Já que as fezes e o mau cheiro Tomam conta de todo o ambiente No local, falta tudo Falta a roupa Falta material de gírio Falta a fralda Outro dia faltava faltando até absorvente Falta funcionário Falta boa vontade Falta atitude Falta amor ao próximo Falta tudo No artigo 5º da Constituição Diz que ninguém pode ser submetido à tortura Ao tratamento cruel, desumano e degradante E é isso que as imagens e os depoimentos destas pessoas mostram Que tanto pacientes quanto funcionários Estão vivendo diariamente com a crueldade Agora, eles não pedem mais esperança Eles pedem por justiça Verba vem Mas quando a verba vem Ela vai ser utilizada onde? Onde a população vê Entendeu? Quem é que vai lá na psiquiatria ver? Quem é que vai se votar? Se a verba está sendo utilizada Se estão feitas alguma coisa Quem quer saber disso? Ele não vota Ele não sai dali para votar Ele é excluído Bom, para começar Eu quero saber a sua opinião a respeito do que você viu Telefone 92961111 SMS para você mandar a sua mensagem Coloque o seu nome É muito importante o seu nome A sua cidade ou bairro Se você estiver em Porto Velho Porque nós queremos ouvir a sua opinião Se é que você vai conseguir Falar alguma coisa Digitar alguma coisa Diante das cenas Horrendas que nós estamos vendo E eu estava pensando Luana Quando Eu via Essas cenas Eu nunca estive lá Pelo menos Não pretendo ir Vou fazer de tudo para não ir E eu não estou falando aí Da aula psiquiátrica não Eu estou falando do inferno Mas Porque a sensação que eu tenho Se existe inferno Que Quando a gente Passa pela porta Dessa ala psiquiátrica do hospital de base A gente está na verdade entrando Na porta Do inferno Que coisa impressionante Alguém outro dia disse Não, mas esse pessoal não tem família A família abandona Quer dizer Nem a família gosta deles Foi uma defesa Que eu ouvi numa conversa A constituição brasileira Está acima Da vontade De quem quer que seja Nós temos Que dar Um tratamento Digno Humano A qualquer cidadão Seja ele Louco Ou seja ele Menos louco Porque eu não sei Diante de tanta Estupefação Que eu Que eu Me encontro Quando vem para este jornal Eu me pergunto Luana Se tem gente normal Nesse mundo Eu fico Estarecido com tudo isso Sabe o que é impressionante? Não tem cachorro Vendo essa situação Porque tem pelo menos Um paninho para deitar Tem pelo menos Um pouquinho de higiene Olha a condição gente Você falou tudo Luana Clínicas veterinárias Tratam muito melhor Os animais Que lá estão Cinco estrelas Do que se E mais Os outros estão Um pouquinho melhor Agora Esta ala psiquiátrica E é bom que te diga Não é coisa de agora Não é coisa de ontem Nem de antes de ontem É histórico Como a coisa anda No ano passado Nós fizemos Matéria sobre isso Os funcionários Que tem medo Pela sua integridade física Que tem medo E temem pela Pela saúde Pela vida dessas pessoas Eles estão Completamente horrorizados E não suportam mais Trabalhar nessas condições E eu E eu fico Estarrecido Olha Alguém vai dizer Daqui a pouco Não mas nós estamos Agora vamos construir Isso eu já ouvi Outro dia Vamos construir Uma nova ala E tal Mas enquanto Não constrói Será que não tem Água Sabão Para pelo menos Manter a higiene Isso é uma questão Básica Água e sabão É bom Porque resolve Muita coisa Foi o que eu falei Outro dia da maternidade Quando nós estávamos Naquela outra situação Água e sabão Ajuda muito Enquanto não se faz Uma coisa decente E outra coisa Não adianta Fazer reforma Não adianta Ampliação Não adianta Fazer um castelo Um palacete Seja Para a ala psiquiátrica Seja Para o hospital E maternidade Mã esperança Seja para o que for Porque o problema Desses lugares Aí Não é O prédio Não é A embalagem É o conteúdo É a falta De amor É a falta De respeito Ao próximo É isso É que está faltando Não adianta Você fazer O melhor Prédio do mundo Se as pessoas Que estão lá dentro Com a responsabilidade De cuidar dos enfermos Não tem amor Ao próximo O que você espera Do lugar que perde o bebê Que some o bebê E que se não dá a menor explicação Deve estar todo mundo agora Me odiando de novo Olha Todo mundo que eu digo Aquela meia dúzia de sempre É aqui Que a gente Meu Deus do céu É aqui Por favor Senhores deputados Estaduais Trata-se de De um De um De um lugar Que de responsabilidade Do governo do estado Vocês precisam Tomar uma atitude Com relação a isso Essas pessoas Podem até não saber Onde elas estão Nesse momento Porque eles faltam Talvez a faculdade Mental Para poder Saber exatamente Onde se encontram Mas a alma Delas O coração Delas Está viva O coração Está viva A alma Está viva E isso Olha Isso machuca Isso machuca Eles não Eles não são Criminosos Aliás Nem criminoso Nem assassino É tratado Desse jeito Pelo contrário Se você trata Um bandido Desse jeito Em qualquer prisão Desse país Vem os direitos Humanos do planeta Vem a ONU E botam fim Em tudo isso É uma indignidade Eu teria Vergonha Eu teria Vergonha Agora não pode Ter muito tempo Para resolver Algumas coisas Porque fico Preocupado Com outras coisas Também Com reuniõezinhas E tal E daqui a pouco Eu falo Eu quero saber O bebê Onde é que está o bebê E agora Vamos abrir Uma outra frente Governador Outro dia Eu falei isso Que o senhor Divide lá Para o Detran Invadir o Detran E mudar tudo O senhor Usou uma outra Estratégia E eu respeito Parece que deu Uma melhorada Eu vou saber Direitinho Se deu uma melhorada Mesmo O quanto Se esperava Mas o governador Me ouviu Ouviu o sindicato Dos despachantes E tomou providência No Detran Pois eu já acho Que já falta Outra coisa Governador Agora é o senhor Entrar no hospital De base Meter o pé Naquela porta E fazer uma intervenção No hospital Não Não é possível Numa semana É bebê É bebê Que some Desaparece E ninguém Dá satisfação Agora É essa coisa Dessa clínica Que olha Isso aqui está Há muitos anos Desse jeito Está desse jeito Há muitos anos Não importa Fezes Aquilo está Está transbordando Olha ali Olha ali Olha se isso é possível Olha se isso é possível Qual é a desculpa Uma boa vassoura Um bom sabão Olha É difícil É Como é que eu chamo O negócio lá do porco Chiqueiro 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 de porco Está melhor que isso aí E não venham contestar E isso aí Eu quero dizer Para onde é Que está indo O dinheiro dos impostos Porque isso aí É dinheiro do povo Arrecada um dinheiro Para manter isso aí Governador Vai lá Para o hospital de base Antes que seja tarde Muda tudo Bota gente Que tenha amor Pelo próximo Falou tudo Bote gente Que tenha amor Pelo seu semelhante Bote gente Que tema A Deus Pode ficar bravo Não estou nem aí Estou nem aí Que tenha compromisso Estou falando O que todo mundo Está falando agora em casa E não é a primeira vez Que a gente faz matéria Sobre essa água Não A respeito dessa água Isso é uma selvageria Isso é uma selvageria E o pior E o pior Que amanhã Faz de conta Que ninguém falou nada Não aconteceu nada Vamos ver amanhã Se vão tacar um baldezinho Com sabão ali Vamos nada Vamos nada Tchau 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 Tchau